oi galerinha tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar meu vídeo de patins gente faz muito tempo que eu não fiz o vídeo de patins então vou mostrar um pouquinho pra vocês vamos lá e vou nesse daqui gente que é muito legal olha aqui gente olha gente eu vou ali e já volto olha gente eu já volto apareci vou descer mais uma vez pera ai eu vou pegar essa escada gente vou descer de novo descer de novo viu gente foi de novo gente depois eu vou subir lá depois olha aqui gente olha meus irmãos estão aqui olha eles vão ali estou dançando gente olha aqui gente eu estou dançando estou voando estou voando olha aqui olha aqui galerinha olha aqui gente tchau gente eu agradeço um beijão pra vocês tchau 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 tchau